Olá pessoas queridas da internet, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço o procedimento de botox capilar nessa minha cliente que tem cabelo fino e ainda usa coloração e tudo isso obtendo um resultado bem lisinho, sem frizz do jeitinho que ela quer, com muito brilho e claro, sem trazer nenhum tipo de dano nem quebra pro cabelo se você quer assistir esse tipo de conteúdo, se você gosta de ver esse tipo de conteúdo aqui no meu canal, então já deixa seu like, já se inscreve, senta e vem assistir comigo temos aqui um cabelo bem fininho e levemente ressecado pelo uso de coloração, eu trocaria por um tonalizante da Minas Flor, pois assim o ressecamento seria bem menor mas é a escolha da cliente né gente, eu apresento as possibilidades, mas a troca real depende só dela enfim, como se trata de um cabelo mais frágil, eu iniciei lavando com um shampoo que não seja um anti-resíduo e mesmo assim, mesmo usando um shampoo menos agressivo, porém que dê limpeza né, reparem que o cabelo não tem muitos lipídios naturais na fibra pois ele embola bastante quando é higienizado só com shampoo mas então, cabelo já devidamente lavado só com shampoo, eu vou secando com cuidado pra poder vir aplicando o botox depois o botox que eu vou utilizar aqui se chama Silantox, é um botox cremoso, sem formol, sem cheiro forte e que pode trazer aí um leve desbotamento aos fios e pra que isso não aconteça aqui nesse cabelo, já que ele tem coloração eu acrescentei um pouco da ampola desamareladora junto do creme do botox na hora da preparação tanto o botox como a ampola são da marca Minas Flor, que é a minha parceira aqui no canal eu já uso desses produtos, faço uso dessa marca há mais de 5 anos, eu só tenho bons resultados que são muito satisfatórios por aqui cabelinho então dividido e uns 90% seco, pra que o produto penetre no córtex ali, sem ser diluído pela água que tava nos fios por isso a gente seca bem, tá? vamos então começar nossa aplicação e o tempo total aí desse botox no cabelo, o tempo de procedimento aqui no salão é em média de 3 a 3 horas e meia, gente, desde a lavagem até a prancha final quem me acompanha mais tempo aqui, já sabe que eu não lavo o cabelo no mesmo dia que eu faço o botox, nem progressiva pois a maioria das minhas clientes já conhece os resultados e preferem sair daqui com o cabelo ainda escovado lava em casa depois de uns 2 dias e já faz um tratamento mas quando é cliente nova, eu sempre pergunto se ela quer aí ter o cabelo lavado ao final pra ver o resultado aqui de uma vez a maioria prefere sair com ele escovadinho mesmo, depois me mandam fotos, me mostram como ficou o resultado em casa eu fiz aí a aplicação no cabelo todinho, tá? em toda sua extensão, já vim distribuindo com um pente eu vou fazer toda essa aplicação e deixar agir por cerca de uma hora não vou colocar touca, nem plástico filme pra evitar que esse cabelo sofra aí com o produto porque tem um pH bem ácido pra evitar que isso encoste no couro cabeludo, então eu não vou colocar pois isso pode causar uma irritação e uma dermatite de contato são aquelas famosas casquinhas que podem soltar do couro cabeludo no pós-alisamento e durante o tempo de pausa, não há necessidade de aplicar nada, nada no cabelo, tá gente? o produto, tendo uma boa composição, vai agir por si só no tempo de 40 minutos aproximadamente aí uma hora é o tempo necessário pra que o produto penetre no córtex do cabelo e comece a mudar aí as estruturas que dão forma aos fios e você vem depois definindo esse formato com secador e uma prancha e minha gente, aproveite aí enquanto estamos aqui aplicando um protetor térmico pra comentar aqui embaixo nesse vídeo colocando um emoji, seja lá uma frasezinha qualquer ou apenas me mandando um oi pra que esse vídeo aqui seja mais recomendado aí pelo Youtube assim você me ajuda e eu te ajudo, tá bom? chegamos aí no terceiro mês em que eu voltei com muito conteúdo aqui pra vocês sem falhar, tá? ah, agora nessa parte, antes da escovação é que podemos aplicar o silicone gente, o uso do silicone na pré-escova e prancha é que dá aquele balanço lindo nos fios e deixa o cabelo com muito brilho então aproveita esse momento pra fazer aquela aplicação o silicone inclusive traz proteção térmica e deixa o cabelo muito mais macio e emoliente, sabe? assim deixa aquela escovação que a gente vai ter que fazer agora bem mais fácil, mais tranquilo, o cabelo chega a deslizar e na hora que você vier com a prancha você vai perceber como que o silicone faz diferença no brilho com o cabelo fio gente, eu jurava que esse cabelo ia desbotar muito, muito mesmo por conta da cor, né? do tom da coloração que essa cliente já usa que é um tom puxado pro vermelho se eu não me engano ela usa colestom mas eu não lembro a cor exata, tá? mas por incrível que pareça ele não desbotou praticamente nada nem na hora da escovação e nem na hora da prancha eu achei que a cor mudou muito pouco então é aí a parte da escovação, tá galera? quem tá escovando aí é a Yasmin que trabalha comigo e essa gravação de hoje tá sendo feita na câmera que eu tenho aqui gente, por isso essas oscilações assim de foco e de luz, tá? ela não tem foco automático, então é um pouquinho chatinha de ficar mexendo mas a qualidade da imagem é surreal e quem sabe um dia, né? o canal me rende aí o suficiente pra comprar uma câmera nova já tô de olho então não pulem os anúncios, por favor assistam todos que assim vocês me ajudam a escovação em si pra mim é muito importante por ajudar a alinhar aí bem os fios, né? e prepará-los aí pra receber as pranchadas mas a escovação sozinha em si, gente, diminui muito pouco o volume dos fios, tá? muito pouco mesmo por isso mesmo, em caso de abertura de cachos aqueles que a gente não quer tirar os cachos, mas só quer dá uma abertura mesmo, deixar o cabelo um pouquinho mais longo mais esticado um pouquinho, mas ainda cacheado dependendo do tipo de cabelo eu ainda vou escovar e pranchar inclusive já tem um vídeo assim aqui no canal ele é até bem visualizado vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, pra quem ainda não viu, tá? pra vocês poderem conhecer qual é essa técnica e enquanto vamos pranchando aí deixa eu falar com vocês sobre um kit de tratamento pós-botox que eu amo eu já usei em mim já recomentei pra clientes e todas gostam muito que é o kit de pimenta da Bio-Extratos eu acho que eu já falei dele em outros vídeos aqui vou deixar o link dele aqui no box de informações pra quem quiser adquirir porque assim, gente, ele é maravilhoso tanto em composição quanto em resultado que ele entrega no cabelo, tá? ele deixa um sensorial maravilhoso pelo menos no meu cabelo deu super certo quando tem promoção dele eu já compro e eu tô atualmente testando outras linhas aí da Bio-Extratos pra poder vir trazer aqui pra vocês outros vídeos com conteúdo de resenha também então, aguardem e enquanto eu termino de dar aí esse brilho espelhado no cabelo durante as pranchadas eu vou deixar imagens aqui pra vocês do cabelo prontinho ao final de tudo gente, é muito brilho muito movimento e nada de ressecamento, tá? lembrando que um bom kit de manutenção desse tipo de cabelo que é fino e tem coloração é o kit de pimenta da Bio-Extratos quem não conhece já pode se aventurar pois vale muito a pena, viu? bom, meus amores o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo um grande beijo pra todos vocês e até o próximo tchau, tchau tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma